Aê, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Tá, amor, eu sei que ela não sabe de nada, mas já faz mó tempão que a gente tá ficando, poxa. Aê, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Aê, é o baile dos Mandela, a fonte dos Mandela, hein? Disse que tá com vontade de dar Então pode vir novinha Disse que tá com vontade de dar Então pode vir novinha Pode brotar na minha base Que vai ser catucadinha Só botadinha, colocadinha Na buceta da filha da putinha Ai caliquinha, ai caliquinha Na buceta da filha da putinha Putinha, 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 putinha Na buceta da filha da putinha Putinha, 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 putinha Na buceta da filha da putinha Ai caliquinha, ai caliquinha Na buceta da filha da putinha Putinha, putinha, putinha Na buceta da filha da putinha Te chamo por que jeito vai Nenhuma puta recusa o pai O pai também não recusa as puta Come não quero saber de porra nenhuma No QG ela gola Na piroca ela gruda No QG ela gola Na piroca essa puta gruda Gruda, gruda, gruda Na piroca essa puta 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 gruda Esse é o DJ Arran Foda essa porra, vai! Foda essa porra, vai! O que é o nome? Vai! Na tropa! Vai! Na tropa!